Tô chegando agora, tô chegando nesta hora, porque a graça de Deus está comigo, me trouxe aqui pra falar com meus amigos. Alô povo brasileiro, povo de fibra, que é o Zé Roque? Tô chegando nesta hora, pela graça de Deus, para dizer pra vocês que eu estou alegre e contente com todos vocês, todos vocês na plataforma, todos vocês que estão trabalhando, o meu apoio, o meu abraço, a minha oração em teu favor, o meu respeito, o meu amor, porque vocês são igualzinho a eu, a mim, igualzinho a mim, também sente dores. As dores que eu sinto, vocês também sentem. Eu creio assim, e é por isso que eu venho a falar pra vocês, transmitir nesta maravilha desta corrente de amor e de fé, que vocês possam conduzir também algo bom e maravilhoso para aquele que vier a ouvir o que você falar, o que você transmitir. Zé Roque, nesta manhã, está tão alegre e contente que está acreditando que hoje, neste dia, você vai ser chamado para uma bênção maravilhosa, para tomar poste nesta manhã, neste dia, de algo que você está desejando, que você tanto tem desejado, é o sucesso na tua vida, Jesus te dá esta vitória, e eu profetizo para você, nesta manhã, glória a Deus, aleluia. Quero te dizer cantando, que agora chegou a hora, chegou a tua vez, olhe somente para Jesus, pois ele sabe o que faz, e agora ele está trabalhando, e as coisas velhas ficaram para trás, agora tudo vai ser renovado, a tua felicidade, e você vai cantar, você vai cantar louvor ao Criador, por tanta maravilha que ele te concede, e tudo isso é pelo amor, oh glória a Deus, o amor faz coisa linda, e hoje você vai olhar, e você vai dizer, como é lindo amar, como é lindo viver, é muito lindo viver, a vida tem sentido, Jesus te ama, acredite nisso, ele te dá força, ele está contigo para ajudar nesta caminhada, do dia a dia, Zé Roque está contente, feliz, e Zé Roque despede de vocês, dizendo, olha, assista meus vídeos, porque eu quero assistir os seus, mas quero compartilhar, quero deixar sempre o meu gostei, porque vocês são, são muito maravilhosos. Deus, ah, se você soubesse, como é grande este amor de Deus por você, a Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira, tal maneira é incomparável, não se compara com nada, ninguém sabe, ninguém pode dizer, foi por isso, foi por aquilo, mas não, ele amou de tal maneira, quando nós, nenhum de nós não merecíamos, e não merecemos, mas ele nos amou, ele quer que nós fiquem sabendo, passe para o seu irmão, que o seu irmão vai ficar sabendo, que o amor de Deus na nossa vida, é, essa graça, é o favor que nós não merecemos, e não merecemos, é o perdão, ele diz, eu quero salvar você, e ponto final, eu quero te abençoar, e ponto final, ele abençoar, amém? Você também é um dessa lista, porque todos estão na lista do Senhor, agora, quem é que vai aceitar, quem é que vai dizer, eis-me aqui Senhor, me perdoa, eu quero teu amor, diga então, e você vai ver a grande vitória na sua vida, amém? Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com o Senhor Jesus no coração. Amém.